Então tem uma talhadeira, Thiago, se você precisar dela, viu, filho? Isso aí, galera, porque quando eu enchi lá, eu enchi lá, igualmente eu falei, a viga deu uma retorcida, o madeirite. Thiago, para, só um pouquinho, não fecha aqui, senão ela tem que deixar aqui mais largo, não fecha aqui, ela vai ter que fechar aqui, não vai bater o beroque, não? Não, não bate, não, não bate, não tem certeza, né? Qualquer coisa nos corta também, né? Olha a talhadeira embaixo aí, ó. Pra ser direito, tá ficando muito bom, viu, galera? Logo, logo, nós temos um portão bom vivo, viu, pessoal? Aí, ó. Não é fácil, não, viu, galera? Aí é bom também, Thiago, que o outro portão não foi com mais tranquilidade também, né? A vantagem é que eu deixei os ferros, ficou longe, ó. Aí pode cortar sem medo, não pega no ferro, não, né? Olha a talhadeirinha, muito mais plástica, ó. Não é fácil, não, viu, galera? O importante é ficar lindo, 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 maravilhoso. Questão agora, agora eu tô sentindo a situação nesse aqui também, galera. Talvez esse aqui eu ter que tirar esse muro aqui, ó, pra retar aí, ó. Se precisar, eu tenho que fazer isso aí, o mais rápido possível. Ô, Thiago, mas nós aqui tá com as ferramentas boas, não tá, nego? O Thiago quase, se você tivesse batido mais só, eu ia levar na testa sua. Mas vai ser de pé aqui, ó. Pois é, mano, você faz um lá pra nós, pro canal aí, ó. Vem, faz um lá pro canal, o canal nosso tá fraquinho. Galera, fica assim, tá bom trabalhar, não, daqui a pouco. A tela, ó lá, pra usar a ferramentinha dos pedeirinhos de minha tigela, quase que arranca o óculos. É assim mesmo, beleza. Tamo junto.